Salve, salve galera do Central HQ! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do ótimo, do clássico Borgia Edição Integral, publicação da editora Pipoca e Nanquim, que traz novamente ao Brasil essa série polêmica que anos atrás saiu aqui pela editora Conrad em quatro volumes. Agora nós temos uma edição integral, de volume único, conforme vocês estão vendo, com aquele acabamento gráfico de excelência da editora Pipoca e Nanquim. Gostei também da arte de capa, que já é um gostinho do que o leitor vai ter ao ler esta publicação. É uma publicação que conta com capa dura, esta guarda em vermelho, com papel coucher colorido, 228 páginas ao preço de R$ 139,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Obra escrita pela mente brilhante e criativa de Alejandro Jodorowsky, um dos roteiristas de quadrinhos que eu mais gosto, eu acho ele excepcional, com a arte do italiano Milo Manara, que tem o dom de desenhar belas mulheres. Aqui, ao final da edição, nós temos comentários do Alejandro Jodorowsky sobre esta obra em si, o que levou ele a escrever, e a seleção do desenhista Milo Manara. Ele queria que a obra tivesse uma pegada mais sensual, erótica, e com uma colorização, com uma pegada renascentista, que seria basicamente o contexto da própria obra, onde nós temos a família Borja, que é conhecida como a primeira família mafiosa da história, ainda que esse termo seja acunhado muito tempo depois. Trata-se do reinado do Papa considerado o mais corrupto de toda a história, dele e, obviamente, de sua família. Então, nós vamos ter aqui as quatro edições compiladas nesse volume. O primeiro deles é Sangue para o Papa, onde mostra o Rodrigo, que veio a se tornar, eu acho que é Alexandre VI, né? Se tornar o Papa. Ele, em busca, né, de conseguir alcançar esse posto e toda a manipulação, o convencimento que ele tenta fazer das pessoas para que elejam ele como o Papa. E como vocês estão vendo aqui, tem várias cenas de nudez, cenas de sexo e tudo mais. Uma obra brilhantemente desenhada pelo Milo Manara. Depois desse primeiro capítulo, nós temos O Poder e o Incesto, que vai mostrar esse Papa com quatro filhos, e são filhos bem problemáticos, diga-se de passagem. Um deles inspirou a obra O Príncipe de Maquiavel, tá? A Lucrécia, que é a filha desse Papa, ela costuma envenenar os seus casos românticos. É uma mulher muito cruel. E, a princípio, ela teve casos com o próprio pai e com um dos irmãos. Então, é uma história, realmente, que traz uma certa perversão, uma corrupção na igreja. Algo que é feito, realmente, para chocar o leitor. Aí você vai me perguntar, Fernando, peraí, esse quadrinho tem base histórica? Realmente segue fielmente o que aconteceu durante esse papado, em relação à própria família Borja e assim por diante? Não, galera. Obviamente, ela é inspirada justamente nesse papado, que foi algo que causou um grande rebuliço durante aquele período, uma imoralidade, uma perversidade, inclusive, desse Papa, que não media esforços. Não só naquele momento que ele batalhou, né, para conseguir os votos, para alcançar esse poço, mas para também se manter no poder. Então, você tem aqui conspirações, traições, pessoas que dão nojo conforme você vai lendo a história. Parece que eles não têm limites nas suas próprias ações. Então, o que o Alejandro Jodorowsky quis fazer nessa obra é colocar ainda mais peso nela para trazer esse choque, esse impacto no leitor. Então, ainda que, obviamente, nem tudo que esteja aqui corresponde factualmente ao que ocorreu dentro da história, isso é feito de forma proposital, e é justamente para causar esse espanto no leitor. E eu não vejo problema nisso, pelo contrário, eu acho que ele trouxe uma robustez para essa obra, ele realmente faz você refletir, até porque, conforme o próprio Alejandro Jodorowsky, na parte final, comenta, ele quer fazer uma certa alegoria com esse reinado da família Borges, ali em relação ao papado, com os próprios acontecimentos mais atuais, com essa sede de poder. A própria Igreja Católica, que, de certa forma, tem ali também a sua hipocrisia, os seus males, outras alegorias são feitas também dentro da história, e aí eu não vou entrar em detalhes, serve basicamente para cada leitor ter a sua própria interpretação, nesse sentido da história, trazer uma certa metáfora para acontecimentos mais atuais. Se você pegar isso aqui e transpor, principalmente para os políticos brasileiros, você não vai ter nada de diferente. A obra não funciona apenas como uma alegoria, pelo contrário, ela funciona em si, mesmo que você não queira associar a nada recente, mais moderno, seja no âmbito da política internacional ou da própria política nacional, você vai ter um completo entendimento da história, apenas o Jodorowsky quer fazer essas duas linhas que ele pode apresentar em relação ao desenvolvimento da história. A própria abordagem da família Borja, do papado, como também você poder correlacionar isso com a política mais atual e também religiosa. E aqui vocês estão vendo mais artes, do Milo Manara, que desenha demais. A colorização realmente remonta a essa ideia renascentista dentro da história. Você tem personagens históricos como o próprio Maquiavel, que serve como uma espécie de conselheiro, até Leonardo da Vinci dar as caras aqui. Não sei se eles são exatamente da mesma época, mas, de qualquer forma, a gente tem aqui uma obra que realmente não tem como não impactar o leitor. Mas, enfim, que nota que eu dou para a Borja, edição integral da editora Pipoca e Nanquim? Eu dou a nota 9,5. Por que 9,5? Primeiramente, eu já tenho as edições da Conrad e, quando eu li pela primeira vez, eu tive a impressão de que o final realmente não foi a contento, não teve o mesmo nível do desenvolvimento da história. Esse último capítulo aqui, que é Tudo é Vaidade, você tem uma espécie de pressa do Jodorowsky em concluir essa história. Quando os três primeiros volumes são melhores desenvolvidos, você não tem exatamente essa coisa de não, vamos acabar isso aqui, precisa dar um ponto final, talvez faltasse pelo menos mais um capítulo para realmente a gente ter tudo isso diluído, escrito de uma forma menos apressada dentro da história. E nessa segunda leitura, eu continuo com essa mesma opinião que esse capítulo final, ele destoa dos três anteriores. Não sei se teve algum problema com a editora ou com o editor, não sei, né? Eventualmente acaba acontecendo esse tipo de coisa, mas é basicamente isso que faz eu tirar esse meio ponto dessa publicação que é sensacional e que vai entrar facilmente, né? Para a minha lista de melhores do ano. Não tem como dar 10 porque realmente você percebe que ele não tem o mesmo nível dos capítulos anteriores. De qualquer forma, espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Realmente vale muito a pena essa publicação. Deixe seu comentário, vocês já leram o que acharam desse material. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui! Tchau, tchau!